Galera, a produção de Mortal Kombat 2 está a todo vapor aí, rapaz, e depois das informações recentes que as filmagens começam no mês de junho, começaram a confirmar algumas coisas como diretor de fotografia e tudo mais, e falaram até mesmo de personagens novos que não apareceram no 2021, que irão marcar presença no Mortal Kombat 2, e é sobre isso que nós vamos comentar aqui, sobre esses personagens aí que podem ter sido confirmados, sobre esse diretor de fotografia, e muito mais aí de expectativas sobre o que esperar desse novo filme. Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso, cobrimos tudo sobre a franquia aqui, meus amigos, então se você curte todas as notícias que nós trazemos aqui relacionadas a MK, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui, para uma matéria no site The Hashtag Show, onde eles trazem aqui algumas informações relacionadas a personagens que podem ter sido confirmados aí para o Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 está trazendo alguns dos maiores e mais assustadores personagens dos jogos para a sequência, Mortal Kombat foi lançado em plena pandemia na HBO Max e em alguns cinemas, apesar da luta com o lançamento, foi um dos lançamentos mais populares da história da HBO Max, isso aí é verdade. Agora que uma sequência recebeu o sinal verde, Mortal Kombat 2 e as filmagens começam em junho de 2023, nós trouxemos vídeo aqui falando acerca disso, né? Podemos revelar com exclusividade alguns dos novos personagens da sequência, embora a maioria dos detalhes importantes da trama ainda esteja em segredo, podemos esperar que dois grandes personagens favoritos dos fãs façam sua estreia no novo filme, Baraka e Shao Kahn. E aí eles têm algumas informações aqui acerca dos personagens, né? Uma espécie de descritivo, por assim dizer, temos aqui Shao Kahn. Ele é descrito como tendo 30 e 50 anos e pode ser de qualquer etnia entre asiático, negro, latino, do oriente médio, indígena, ilhéu do pacífico ou uma etnia mista. Ele é alto, musculoso e de tamanho gigantesco. Ele é um homem perigoso com uma dignidade cansada. Ficou estranho com essa tradução, mas tudo bem. O imperador de Outworld, aqui a tradução tá ao pé da letra, tá pessoal? Então não reparem. Mata o rei Gerald, assume o trono e transforma sua rainha em uma serva morta viva. Aqui é uma descrição que eles trouxeram pra gente que possivelmente estará no filme. Eles disseram que aqui eles estão trazendo a informação com exclusividade, mas até o momento eu não vi, por exemplo, o próprio Todd Garner endossando essas informações. Se vocês viram em algum lugar na internet, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente, tá? Mas, por enquanto, vamos tratar isso daqui como rumor e especulação. Embora eles falem da questão da exclusividade aqui, né? Mas beleza. Mas tem um porém também, né, meus amigos? Personagens como o próprio Shao Kahn e o Baraka, que a gente vai comentar aqui agora, já eram esperados de aparecer, já que eles não apareceram no primeiro filme, né? E agora a gente vai ter toda a questão do torneio que vai acontecer e tudo. Então não tem porquê realmente eles não apresentarem pra gente tanto o Shao Kahn quanto o Baraka. No Mortal Kombat de 2021, inclusive, tem uma estátua do Shao Kahn com esse design aqui pra nós, saca? Então vamos seguindo aqui agora pro Barakim, meus amigos. Ó, tem Kitana aqui também pra gente poder comentar. Baraka é descrito como um homem, na verdade é um Tarkatanio, por isso que eu tô achando que é meio estranho isso aqui, a forma como eles estão colocando, né? Entre 30 e 50 anos, grande, forte e um senhor da guerra da aldeia Tarkatan. Ele tem dentes afiados e, embora comece como inimigo de Johnny Cage, ele eventualmente se junta a ele depois de ficar impressionado com sua luta. Não confunda sua aparência assustadora com a de um monstro, ele é nobre, mas aterrorizante. Por isso que eu tô falando que essas descrições aqui estão um tanto quanto estranhas, porque isso daqui, cara, que a gente acabou de ler, é bizarro num nível extraordinário, cara. Porque, olha só, ele começa como inimigo de Johnny Cage e, eventualmente, se junta a ele depois de ficar impressionado com a sua luta. Não confunda sua aparência assustadora com a de um monstro, ele é nobre, mas aterrorizante. Cara, isso aqui não faz o menor sentido. Pelo menos da forma como foi descrito aqui pra gente, saca? Não tem como eles fazerem isso no filme, por isso que eu tô achando que as informações estão um tanto quanto zoadas aqui, da forma como eles estão passando pra gente. Seguindo aqui pra Kitana, vamos ver o que eles estão falando aqui. Com a adição do Rei Gerald e da Rainha Sindel, é claro que isso significa que Kitana é uma parte central do novo filme. Ela é escrita como uma alta princesa de Edenia, uma jovem solene que fica marcada para o resto da vida ao ver seu pai e sua mãe serem derrotados por Shao Kahn. Ela está cheia de raiva por Kahn ter matado seu pai e aprisionado sua mãe. Bom, pelo menos a da Kitana aqui ela tá mais condizente com o que a gente conhece da história aí do Mortal Kombat e tudo. Do Baraka mesmo aqui que tá extremamente bizarro como a gente comentou. Como eu disse, é só rumor e especulação porque não teve nenhum tipo de confirmação ainda por parte da Warner, tá pessoal? É sempre bom reforçar isso daqui pra que muitos que estejam assistindo esse vídeo agora não achem que isso daqui é um aparato oficial. Não é, porque embora eles falem aqui questão de exclusividade e tudo mais, não tivemos confirmação nenhuma do Todd Garnick com certeza deve ter visto essa matéria em algum lugar. Como eu disse, se vocês viram alguém endossando, alguém que tá trabalhando no filme endossando isso daqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu pelo menos não vi. Só pra poder finalizar essa parte aqui da informação, outros personagens fazendo uma aparição em Mortal Kombat 2. Então isso significa que Mortal Kombat 2 não verá apenas a estreia desses dois grandes vilões. Também teremos a estreia de Quan Chi, um demônio de Netherrealm conhecido por magia negra e necromancia. Ele é pálido e tem um rosto assustador com tatuagens e é careca. Se você já viu o arcade Mortal Kombat 4, você já viu também o Quan Chi. Novamente reforçando, são informações que esse Death Hashtag Show tá trazendo pra gente que não são oficiais, tá? Nós trouxemos aqui no vídeo essas informações justamente pra poder levantar também a questão de estes personagens citados aqui, Shao Kahn, Baraka, Kitana, Quan Chi, eu acredito que sim, eles devem aparecer no Mortal Kombat 2 por conta das questões principalmente ali do torneio que eu comentei e o retorno do Quan Chi também devido aí a adição do noob Saibot que é um personagem que provavelmente vai aparecer visto que o Sub-Zero morreu no primeiro filme, né? O Bi-Han. A gente tem também ali a sua relação com o Scorpion que pode ser que eles explorem um pouquinho aí esse negócio. Então são personagens que eu acredito que sim, irão aparecer, mas nós temos sim uma informação que é oficial, pessoal, que é a adição aí do diretor de fotografia Stephen F. Windham, como vocês podem ver aqui, que trabalhou em The Grey Man, que foi lançado na Netflix aí com Ryan Gosling, Ana de Armas, se eu não me engano também, o próprio Chris Evans que fez o Capitão América aí nos filmes da Marvel e tudo mais. E ele também está trabalhando em Velozes e Furiosos 10, que vai lançar esse ano ainda pra nós, ó. Ele foi adicionado à equipe de Mortal Kombat 2. Então é um nome bem conceituado aí pra poder fazer essa parte de fotografia do filme. E lembrando, viu galera, que eles estão sim com mais orçamento, mais grana pra poder investir aí nesse novo filme do Mortal Kombat. Então é bem possível que nós vejamos aí efeitos melhores e é por isso também que eles estão aí contratando pessoas mais conceituadas, como o próprio Stephen F. Windham aqui, que trabalhou em grandes obras, como eu acabei de citar, pra poder participar ali e entregar um trabalho melhor no Mortal Kombat 2. Só reforçando, viu pessoal, mais uma vez aqui, as informações que eu trouxe dos personagens ali agora pra vocês não são informações oficiais até o momento, pelo menos que eu tenha visto, tá? Ninguém da produção oficial do filme ali endossou essas informações. Se vocês viram alguma coisa nesse sentido, como eu falei anteriormente também, né? Deixa aqui embaixo nos comentários. Mas sim, aqueles personagens ali muito provavelmente irão aparecer nesse novo filme, porque eu não vejo sentido deles ficarem de fora, visto que o Mortal Kombat 2021 já estabeleceu algumas coisas ali, já apresentou alguns personagens pra nós e eles precisam sim trazer novos nessa produção que vem aí. Então agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação àquelas inscrições ali e comentem aí também, pessoal, quais personagens vocês acham que irão aparecer, personagens novos no caso, que não estiveram em 2021 nessa nova produção pra poder participar do torneio e tudo mais. E assim, eu já sei o que muitos de vocês esperam desse filme, mas comenta aí, cara, com relação às expectativas, pelo menos, de aparição dos novos personagens. Kuali Yang, Smoke, Shao Kahn, Baraka e tudo mais. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto